Hoje eu vou estar reagindo o vídeo do Sonic, mano. Super Sonic, é Sonic Mania, mano. E eu vou estar colocando para vocês assistirem aqui, galera. Mano, eu não estou copiando, eu só estou reagindo, mano. Então, bora começar aqui. Ilha do Oeste. Sonic! Sonic! Yo, Tails! O Ovo da Morte está caindo naquela ilha flutuante. Estou só reagindo, mano. Não me deixe nos comentários. Oh, Knuckles, galera. E o Eggman caiu? Acabou aqui, Eggman. Como o protetor da Ilha Anjo, eu exijo saber quem é você. Eu sou o Dr. Robotnik, o maior gênio da ciência no mundo. O Henry Sozul destruiu a minha nave, então eu caí nessa ilha. Aquele rato espinhudo usou as Esmeraldas do Caos. Esmeraldas do Caos? Eu sou o protetor da Esmeralda Mestre. Não vou deixar as Esmeraldas nas mãos erradas. Esmeralda Mestre. Esmeralda Mestre. Por favor. Oh, não! A Ilha Anjo está caindo no oceano. Vai nessa, Tails. Vou drenar essa energia para energizar o Ovo da Morte novamente. Ilha Anjo. É de Elis Anjo, né, galera? Tá no... Segue o 3, né? Não tem acesso ao 3 ainda. Só se não tem... O PC, né? Meu... Só vai isso! Oh, não! As Esmeraldas do Caos! Ah, droga! Te encontrei, latão! Você não vai a lugar nenhum com isso! Você sabe quem eu sou? Sonic! O que vamos fazer? Parece que nossa próxima aventura nos espera e não há tempo a perder. Vamos com tudo! Olha o macaco! Nossa, galera! Isso é muito lento! Acabou muito lento! Eu posso falar que o romano é muito bom! Acho que consegui quebrar aquilo! O anel é gigante! Vambora! Que lugar é isso? Especial State! As Esmeraldas estão seguras! Quatro! Quase! Uau! Oh, Sonic! Eu acho que não podemos tocar nas vermelhas! Oh, Sonic! Mano! Isso deve ser um estádio especial, como na Ilha do Oeste! Ai, mano! Quase bebe! Espera aí, galera! Volta aí, galera, mano! Era a pessoa ligando, me desculpa aí, galera! O anel é gigante! Vambora! Isso deve ser um estádio especial, como na Ilha do Oeste! Sonic, tem uma abertura! Oh, yeah! Oh, yeah! Tô invencido agora! Tem uma moeda ali, Sonic! Tu não ouviu lá, não? É, se puder, é! O Sonic não viu as moedas, galera? Por causa... Por causa... Não, ele tava na cara, né? Esse é um dos grandes... É, o primeiro boss, galera! Da Ilha Ande... Ele tá destruindo tudo, mano! Robôs malditos! O que estão fazendo com a minha Ilha? O Sonic, olha só! Verma insolente! Muito fácil! Sonic! Vai deles! Mano, o Sonic tem super poder, mano! Subir, girar e partir! O Sonic, mano! O Sonic, mano! O Sonic não tem... O Sonic... Eu tô aqui! O Sonic tem super poder sim, mano! Não tem poder em bater os Knuckles, mas ele tem poder, mano! Esse poder que ele fez aí, galera! É um poder, mano! Com certeza! Ele mais sofreu dano! Eu não consigo passar! Um escudo de fogo! Ótimo! Ele dá um dash, galera! Ei, Robotnik! Me explique o que esses robôs estão fazendo na Ilha Anjo! Ou... Ah! Foi um Egg Robô! Alguns dos meus Egg Robôs estão com defeito! Dá pra acreditar? Estou procurando eles para desligá-los! Ok! Vou dar um jeito neles! Olha, galera! Que robôzinho que tá... O fogo não funciona! Olha, ele não sofre dano de fogo, mano! Ele não sofre dano de fogo! É, eu brinco com vocês uma outra hora! Se não dá pra usar as palavras, então vou usar os meus punhos! Toma! Tá fazendo um cabo desse, galera! Uma... Lugagem mesmo! Nada mal! Eu achei muito da hora esse desenho! Vou tá fazendo lugagem mesmo! Primeiro anel! Bora, Sonic! Bora! Vou piscar nas vermelhas! Só faltam mais algumas, Tails! Vou dar um melhor! Só mais um! Pronto! Finalmente, Sória! Esmeralda verde! A esmeralda do caos! Vamos cair fora daqui! Galera, clica pra se inscrever e liga o sininho pra apoiar essa série! Vamos nessa! Isso aí! Eu não tô roubando isso, eu tô... Fala aí, pessoal! Ele pode entrar no meu... Me rinaceronte! Ele pode ter me ajudado, ó! Vou dar do Tails! Outra parede de pedra? Eu cheguei, Sonic! Esse botão está drenando a água! Achei você! Eu não vou deixar destruir a minha ilha! Volte aqui! Vou acompanhar a vida só um pouquinho aqui, mano, do vídeo! Vou dar! Vou dar esse troco, hein? Vocês estão bem? Se escondam! Cuidado! Aquela coisa é mesmo enorme! Dá pra me levar até lá, Tails? Não dá! É muito alto! Vou alcançar antes de alcançar o avião! Continua correndo! Não para! Não, Sonic, eu quero apoiar a frente! O Botinique! Vamos pegar ele! O Sonic, esse novo... A cidade nas águas! O campo de gelo e o jardim! Preciso de cada animal nessa ilha! Vocês me entenderam? O Sonic é muito pronto! Eu sei o que está aí, porco espinho! Metendo o nariz onde noete em sua conta! Rindo atrás de animais indefensos, cabeça de ovo! Por que não tenta pegar esse aqui? Tentar? Eu vou destruir você! E depois que o ovo da morte estiver completo, posso até explodir essa ilha com você nela! Parece que você já está tentando destruí-la! Está falando daquilo? Contemplei minha obra-prima flutuante, a bateria voadora! Estão usando essa poderosa aeronave para espalhar os meus badniks na ilha toda de uma vez! Que a maneira mais fácil para encontrar os animais é queimando as suas casas! Dessa vez, meu exército de robôs será imbatível! Tomem isso! Ah! Chega de pontes para vocês! Sonic! Cuidado para não cair! Haha! Duvido que chegue até aqui, Sonic! Vou te dar uma mão! Ele precisa sair para atirar! Aqui em cima, Eggman! Toma! Não! O precioso barco de chamas! Vão pagar por isso! Eu odeio esse porco espinho! Um porco espinho... Você de novo! Acho que vou ter que jogá-los para fora da ilha à força! Ué! Está pulando as apresentações de novo? Eu sou o Sonic! Sonic o Ouriço! É... Tails! Viu? É assim que a gente se conhece direito! Knuck-knuck? Me chamei de Knuckles! Fora da minha ilha! A Cidade das Águas vai jogá-los de volta ao mar! É galera, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado da parte 2! Tchau! Ah! Nossa!